Será 2, 5 a solução desse sistema? Temos aqui um sistema de inequações em que y é maior ou igual a 2x mais 1 e x é maior que 1. Para que 2, 5 seja a solução desse sistema, tem de satisfazer ambas as inequações. Vamos experimentar. Quando x é igual a 2 e y é igual a 5, as duas inequações têm de ser satisfeitas. Vamos tentar com a primeira. Assumindo que x é 2 e y é 5, vamos obter uma inequação em que 5 é maior ou igual a 2 vezes 2 mais 1. x é 2 e y é 5. Isto é o mesmo que 5 maior ou igual a 2 vezes 2, que é 4 mais 1, que dá 5. 5 é maior ou igual a 5. É verdade, 5 é igual a 5. O igual do maior ou igual salvou-nos. Vamos ver a segunda inequação. A primeira inequação é claramente satisfeita. Vamos ver a segunda. x tem de ser maior que 1. Em 2, 5, x é 2. Então, 2 é maior que 1. As duas inequações são satisfeitas simultaneamente, o que quer dizer que 2, 5 é uma solução desse sistema.